Fala pessoal, passando aqui pra poder falar sobre o momento do Atlético. O Atlético tem um jogo muito importante na quarta-feira contra o Tombense na Arena MRV às oito horas da noite. Importante porque pode valer a liderança do grupo do Atlético no Campeonato Mineiro, já que o Vila Nova, que é líder com um ponto a mais do que o Atlético, joga em Nova Lima contra o Atlético e caso o Vila Nova não vença e o Atlético vença o Tombense na Arena MRV, o Atlético pode assumir a liderança. Mas eu quero falar do momento no aspecto da palavra do Filipão na coletiva após a vitória contra o Atlético na última quinta-feira em São João del Rey. Filipão na coletiva disse que ele precisa de mais dez dias para que o Atlético se transforme num time mais forte e competitivo. lembrando que em 2021 o Cuca no Campeonato Mineiro também pediu 15 dias para que o Atlético pudesse ser acertado naquela época e deu no que deu, o Atlético foi campeão brasileiro. Vários torcedores têm se apegado a isso quando do discurso do Filipão dos dez dias, mas eu acho que esses dez dias vão ser um pouco complicados para o Filipão e aí eu vou dizer por quê? Porque ele quer montar um time competitivo, mas não vai ter todas as suas peças à disposição. O Lemos e o Zaratio pelo menos um mês fora por conta de lesões. Agora, nesse próximo jogo contra o Tombense, Gemerson está fora, cumpre suspensão automática. Filipão vai ter que trabalhar com uma zaga nova. Fulks e Rabelo serão os zagueiros. Há muito tempo não jogam juntos, o Fulks ainda não jogou nessa temporada. O Atlético que só tem mais um zagueiro à disposição, que é o Romulo, que vem da base, que vai ficar no banco de reservas. Portanto, eu acho que o Filipão vai acabar demorando mais do que esses dez dias aí que ele colocou para que o time do Atlético seja um time forte e competitivo. Porque para que isso aconteça, no meu ponto de vista, todas as peças têm que estar à disposição. Hoje, ele vai ter que montar um time sem jogadores que são titulares absolutos. O Lemos e o Zaratio, por exemplo, são titulares absolutos desse time. E principalmente no lugar do Zaratio, quem tem entrado, como é o caso do Igor Gomes, não tem mostrado o mesmo nível competitivo do que o Zaratio quando ele joga. Então, eu acho que essa questão dos dez dias do Filipão pode ser que demore um pouquinho mais. Mas o fato é, o Filipão está rodando o seu elenco. E nesse jogo contra o Tombense, veremos mais um jogador para ser testado, o Fulks, na zaga do Atlético. E a expectativa de que uma vitória coloque o Atlético aí, no momento, um pouquinho mais tranquilo na competição. A cobrança é muito grande desde a derrota para o Cruzeiro na Arena MRV pelo Campeonato Mineiro. Mas uma vitória e o Atlético chegando à liderança do seu grupo pode amenizar um pouco esse ambiente do Atlético de cobrança por parte da torcida. Enfim, vamos aguardar. Espero um bom jogo do Atlético. E espero que o Filipão consiga, nos dez dias, fazer com que o time do Atlético seja mais forte e competitivo. Mas eu tenho as minhas dúvidas que só em dez dias ele vai conseguir fazer isso. Acho que ele pode acabar gastando mais tempo. É isso aí, pessoal. Grande abraço a todos. Tchau. 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 Obrigado.